São Miguel dos Milagres, Praia do Toque, Alagoas, maré baixíssima gente, maré de lua cheia, maré 0.1, maré rara, que isso acontece uma vez no mês na lua cheia, então seca bastante, o mar recua e a gente vê os arrecifes e essa beleza, no momento que o mar recua as piscinas naturais se formam, né? Tá aí, vale a pena, um lugar muito bonito, que tem um receptivo, que eu não vou falar o nome, que é um beach club, ali, que se você quiser consumir, você precisa pagar um day use, que hoje é dia 21 de fevereiro de 2019, tá custando 20 reais por pessoa o receptivo, então você só consome se pagar 20 reais por pessoa, e só senta também se pagar 20 reais por pessoa, Não recomendo, né? Mas fica aí, não deixaram nem a gente sentar, a gente quis consumir, mas pra comprar uma cerveja, uma água, só em comprar tem que pagar mais 20 reais pra poder sentar, galera, então traz tua água congelada aí de casa, É, porque eu não vi nenhuma outra opção ao redor daqui pra comprar, como eu tenho uma bolsa térmica, eu carrego uma garrafa congelada, e ao longo do dia ela vai descongelando e eu tendo água pra beber, A gente gosta de sentar, né? Tomar uma cervejinha, um drinkzinho, mas só o que a gente consome, né? Além do mais pagar um beach club que você não vai usar, mas é isso aí, galera, Praia do Toque Agora, pode ser um monte de soul, né? Obrigado.